Quer saber qual é a minha opinião pessoal e sincera sobre o Clube de Assinatura de Livros da Livraria Leitura? Vem comigo! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje, atendendo a pedidos, principalmente de quem me segue no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, aproveita para me acompanhar lá e pelas minhas outras redes sociais. Eu estou aqui para falar sobre a minha experiência de um ano com o Clube de Assinatura de Livros da Livraria Leitura. Então, se você gosta do meu conteúdo, se você gosta do que você vê por aqui, já deixa um like aqui, faz a sua inscrição, clica no sininho para receber notificações, porque eu estou sempre produzindo conteúdo sobre estudos, sobre concurso, sobre curso superior, sobre o universo dos estudos de um modo geral. Então, sem mais delongas, como muitos de vocês sabem, eu assinei aproximadamente um ano, assinei na Black Friday do ano passado, de 2018, o Clube de Assinaturas da Livraria Leitura. E como é que funcionam esses clubes de assinatura de livros, que estão muito na moda ultimamente, tem várias opções aí no mercado? Como é que funciona isso? O Clube de Assinatura de Livros é o seguinte, você paga um valor mensal referente à assinatura, e aí tem vários planos, tem o plano mensal, tem o plano anual, que você tem descontos, às vezes tem um pacote a mais de brinde. Você paga uma assinatura mensal e chega na sua casa um livro de surpresa com alguns brindes literários. E aí, eu até por ter alguma proximidade com a Livraria Leitura, tem bastante unidade aqui no meu estado, que é Minas Gerais, gostei da proposta do Clube de Assinaturas deles e resolvi assinar. Como é que funciona o Clube da Leitura especificamente? Tem várias categorias, tem vários gêneros literários que você pode escolher. Então, o Clube envia livros de desenvolvimento pessoal, tem uma consultora específica que faz a curadoria desses livros, livros de negócios, romances, livros jovens, livros para as crianças, até para crianças e adolescentes. Tem, inclusive, um pacote específico que envia livros com os personagens da turma da Mônica. Então, você escolhe a categoria que você quer receber os livros, o gênero literário, e você escolhe um consultor, que é uma pessoa que vai escolher livros desse gênero e mensalmente você recebe na sua casa um livro, o gênero que você escolheu, mais um livro de brinde que o Clube Leitura manda e mais um mimo, um brindezinho que vai complementar a sua experiência literária. Só que o grande diferencial do Clube Leitura é que você pode escolher o livro que você quer dentre as opções oferecidas por todos os consultores naquele mês. Então, vamos supor que eu, por exemplo, assinei inicialmente a categoria Romance, depois eu mudei para a categoria Desenvolvimento Pessoal, quando eles criaram esse gênero específico. Só que, se em um determinado mês eu quero ler um romance, eu tenho a opção de ou não fazer nada e receber na minha casa o livro Surpresa, da categoria que eu escolhi, no caso Desenvolvimento Pessoal, ou então eu tenho a opção de ir até o site e fazer a escolha. Então, geralmente tem umas duas opções de romances, tem livros de não-ficção, por exemplo, tem biografias, dentre outros aí bem interessantes. Então, eu posso mensalmente escolher o livro que eu quero dentro da minha categoria, porque eu tenho a opção também de escolher livros passados, já indicados, que ainda estão no estoque, ou eu posso escolher também livros de outras categorias, que não são aquela do consultor que eu escolhi, mas que me interessaram naquele mês. Então, para mim, a minha opção pela escolha do Clube Leitura, considerando que existem outros clubes de assinatura de livros, foi justamente poder escolher, dentre as opções indicadas, o livro que mais me agrada. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa que gosta muito de surpresas, de ser surpreendida, e saber o livro que vai chegar na minha casa, poder escolher dentre as opções existentes, realmente me agrada. Agora, o Clube de Assinatura de Livros, ele serve para tirar você da zona de conforto, porque em alguma situação, nenhum daqueles livros indicados no mês, era o que eu entraria na loja para poder comprar, entraria na livraria para comprar. Mas aí, ver aquelas indicações, conhecer um pouco mais sobre aquela obra, me faz pensar, por que não ler esse livro, né? Por que não conhecer aí um gênero literário diferente, um autor brasileiro, estrangeiro diferente. Então, eu gostei muito dessa proposta do Clube Leitura. Além de te tirar da zona de conforto literário, ele é um livro também que serve, esse Clube de Assinatura de Livros, ele serve também para poder incentivar as pessoas a lerem mais. Então, você estabeleceu uma meta de ler um livro por mês daqui para frente, ou no ano de 2020. Então, assina o Clube de Assinatura de Livros, porque aí, todo mês, você vai estar entregando na sua casa um livro da categoria que você escolheu, ou um livro que você escolheu, e mais um livro de brinde. Então, é uma chance de te tirar aí dessa estagnação literária, de, ah, eu não leio mais, só fico nas redes sociais. É uma forma também de você incentivar as crianças, de incentivar os jovens a lerem, já que você pode assinar o plano Família, que aí vem um ou dois livros adultos, vem livros infantos juvenis, vem livros jovens, né, com uma temática, assim, mais adolescente, mais jovem mesmo, né, para quem está aí na faixa etária entre 15 até 16, até 18 anos. Então, tem várias opções. E aí, eu deixei para poder fazer o unboxing do meu pacote de novembro aqui, para poder mostrar para vocês como que é essa experiência. Lembrando que, você escolhe o seu livro que você quer, se você quiser escolher. Se você quiser que seja surpresa, você só aguarda que chegue na sua casa. Mas, se você quiser escolher, você escolhe, mais ou menos, salvo engano, até o dia 10 ou até o dia 15 do mês. E aí, o pacote chega na sua casa no inicinho do mês subsequente. Então, esse pacote, por exemplo, de novembro, chegou aqui em casa no inicinho de dezembro. Então, espero que eu tenha solucionado todas as dúvidas. É um vídeo sem roteiro, é a minha opinião, opinião pessoal e sincera mesmo. Não tenho nenhum tipo de parceria com o Clube Leitura. Até gostaria, né, quem sabe agora o Clube Leitura do Nota. Então, eu vou fazer aqui para vocês o unboxing, para vocês verem o livro de novembro, né, como que foi essa experiência de novembro. Eu estou aqui com o meu estilete especial de abrir livros. Trabalhou bastante esse ano esse estilete. Então, vamos lá. Olha só. Então, aqui temos o pacote, né, ele vem aqui embalado. É a indicação do Clube Leitura. Então, vamos lá. Além dos consultores de todo mês, às vezes tem alguns consultores especiais. Por exemplo, eu já pedi para poder vir aqui para casa clássicos da nossa literatura internacional, livros de desenvolvimento pessoal, o livro de brinde que vem é bem diversificado. Já chegou aqui em casa livro de receita, livro de poesia, livro de retórica e argumentação. Até livro de moda já veio como livro extra. Então, assim, tem meses que você vai se identificar mais com o livro extra. Tem meses que você não vai se identificar e você vai passar o livro extra para a frente, mas faz parte. A maior parte dos livros extras, do livro de brinde que veio, que não é aquele que você escolhe, eu achei que me proporcionaram uma experiência literária bacana. Então, olha só como que vem. Vem aqui, é, indicação do Clube Leitura. Quando é indicação de algum consultor específico, vem aqui mencionando qual consultor que indicou. Aqui nós temos o livro de brinde. Olha só que interessante, é literatura chinesa. Eu já tinha ouvido falar sobre esse livro de brinde, chama Viver. É um romance, é um romance que tem como pano de fundo, né, as mudanças históricas que ocorreram na China a partir do ano de 1940. Olha só, bem interessante esse aqui eu vou ler. Leveratura chinesa, tá aí um tipo de livro que eu nunca li. Essa é uma experiência interessante. Aqui nós temos o brinde que sempre vem. Esse aqui já tinha até vindo outras vezes. É um marcador de página magnético. Geralmente vem um marcador de papel, que deve estar aqui dentro do livro, ou dois marcadores de papel e algum outro brinde. Então já veio, por exemplo, aviso de porta, falando, não perturbe, estou lendo. Já veio um porta-lápido de papelão para você montar. Já vieram outros tipos de brinde, já vieram adesivos, dentre outros aí. Dessa vez veio um marcador de página magnético, que aliás eu acho bem útil. Eu às vezes coloco esses marcadores no plane. E por fim vamos dar uma olhada aqui, indicação de clube e leitura. Olha só, o livro de novembro, eu já adianto para vocês, que é um livro de desenvolvimento pessoal, mais voltado para essa temática. Que é a temática que eu mais gosto em termos dos livros do clube de forma específica. Não é que eu mais gosto na vida, mas desse clube de forma específica. Aí nós temos um marcador de livro. Eu coleciono marcadores de livro. Se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo mostrando a minha coleção. Então eu tenho vários marcadores de livros de museus, bonitos, de livros que eu já li. Então aqui nós temos o marcador do clube de leitura, com uma mensagem bacana. O livro. E vem sempre uma cartinha do consultor literário. Aqui como foi da equipe do clube de leitura, vem uma cartinha falando um pouco sobre o livro, qual que é a proposta dele. Então aqui, a coragem de não agradar. Muito legal. E aqui, basicamente, fala como a filosofia pode ajudar você a se libertar da opinião dos outros, superar suas limitações e se tornar a pessoa que deseja. Eu achei a proposta interessante. Eu gosto de livro de desenvolvimento pessoal, como eu falei. Depende muito da proposta do livro. Eu achei que este aqui tinha uma proposta bacana. Então estamos aqui com a cartinha, com o livro de brinde, com o marcador e com o meu marcador de página magnético, que foi o brinde deste mês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do clube de assinaturas e da livraria leitura, comenta aqui embaixo que eu, como consumidora, vou ter o maior prazer em responder para vocês as suas dúvidas. E eu espero que você continue me acompanhando por aqui. Se você assina um outro clube de assinaturas, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber a sua experiência. Vamos trocar ideias a respeito disso que a gente tanto gosta, que são livros. Um grande abraço e até mais!